O senhor destacou números do Fust, especialmente o último edital da renúncia fiscal. Que importância esses valores têm no contexto da conectividade? A importância, primeiro, é que o Fust, todos sabem, era um sonho, hoje é uma realidade. Então, a gente poder já ter entregas reais do Fust, isso já é uma grande conquista, uma grande marca da nossa gestão. Então, temos entregas hoje no reembolsável, ou seja, já temos mais de 600 milhões contratados de novas redes, infraestrutura com recurso do Fust. Algumas delas, parte delas, já tem contrapartidas, por exemplo, em escolas. Temos o edital do não reembolsável também, fase final de resultado, onde também vai ter projetos importantes que vai estar entregando escola conectada. E a renúncia fiscal, que é outro grande avanço, que nós conseguimos alterar o decreto da lei do Fust para que o Ministério pudesse estar fazendo e lançando para o mercado esse edital. As operadoras participaram em peso desse edital e a gente ficou muito feliz que todos participaram. E, em breve, a gente deve estar divulgando também o resultado disso, onde a gente tem expectativa de chegar a 15 mil escolas nessa fase com esse edital da renúncia fiscal, que ainda se prevê que vai ficar um saldo disso. E nós estamos estudando como que nós vamos estar aí, talvez, um novo edital, como que nós vamos estar tentando utilizar esse recurso para poder avançar com nossos programas do Ministério. Ministro, a gente tem novas tecnologias chegando o tempo todo e os data centers são fundamentais para que tudo isso aconteça. Nos últimos meses, a gente viu o aumento de investimento de big techs em data centers, aqui em São Paulo especialmente, mas também temos outros casos no Brasil. A política nacional de data center vai ser revisitada? O que vocês estão projetando? Com certeza, o armazenamento de dados está dentro das prioridades do governo atuar. Tanto que o presidente Lula mesmo tem falado recentemente em organizar os dados do governo. Isso é muito importante para o governo. Já há um grupo no governo trabalhando e atuando nessa linha de estruturar a organização dos dados do governo para que a gente possa fazer a utilização da melhor forma, inclusive em políticas públicas para o governo, assim como também a questão da inteligência artificial que está dentro dessa pauta, só que liderada lá pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde nós vamos estar contribuindo junto com eles nessa linha. E a política de data center, o Brasil, nós enxergamos, vai ser um grande hub mundial de data center. Nós já somos um centro importante e vamos, com certeza, ampliar isso e aumentar. E por uma conta muito simples, pelo grande gerador de energia limpa que nós somos hoje. Então o mundo enxerga isso. Aqui nós temos energia limpa e nós temos água. São os insumos necessários para os data centers. Então nós vamos estar, claro, participando e fomentando essa expansão e descentralizando isso. A nossa ideia é, quanto mais o governo puder estar atuando para que isso esteja descentralizado e que a gente coloque isso o mais próximo possível, onde está sendo gerada a energia limpa, por exemplo, na região nordeste do país, onde nós temos hoje grande geração de energia limpa. Então, com certeza, tem de se instalar grandes polos, grandes hubs de data centers, assim como a gente tem visto a importância disso. Então os dados são hoje um dos insumos mais importantes hoje e vai ser a cada dia muito mais para todo o grande país. E o Brasil vai estar atuando muito forte também nessa linha e vai ser, com certeza, um grande player nessa política de armazenamento de dados para o mundo. Pessoal, obrigado. O Brasil está atento a uma eventual influência de empresas grandes de fora em relação à comunicação, empresas de comunicação? O Brasil sempre está atento a tudo, para garantir a sua soberania nacionalmente e vamos sempre estar garantindo a nossa soberania nacional e estar atuando e exercendo o papel que o governo tem de exercer.